Brilhante de Ribamar, na fase dele é terror É o todo respeitar do que a natureza criou A quatro partes do mundo, do Brasil não encontrou Um novinho da ponta-feira, mas foi bonito e encantador A quatro partes do mundo, do Brasil não encontrou Um novinho da ponta-feira, mas foi bonito e encantador A minha família de Ribamar, na fase dele é terror É o todo respeitar do que a natureza criou A quatro partes do mundo, do Brasil não encontrou Um novinho da ponta-feira, mas foi bonito e encantador A quatro partes do mundo, do Brasil não encontrou Um novinho da ponta-feira, mas foi bonito e encantador A quatro partes do mundo, do Brasil não encontrou O que a natureza criou A quatro partes do mundo, do Brasil não encontrou O Brasil não encontrou, é no melhor, amor, tá fim, amor, me levantador, a sua compadre é o meu, o Brasil não encontrou, é no melhor, amor, tá fim, amor, me levantador.